Muito bom dia povo de Deus, a Pai Senhor Brasil, Pai Senhor mundo Te desejamos uma ótima quarta-feira Pra você e pra toda a sua família, onde quer que você esteja Que Deus te abençoe, te proteja, te guarde e te livre do mal Mais um dia se inicia e se deitamos, dormimos e acordamos É porque o Senhor nos sustentou e nos guardou Nos presenteou com esse dia que se inicia Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome Vem a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade Assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje Meu Deus, muito obrigada pelo ar que expiramos Pelos livramentos, porque até aqui o Senhor tem sido conosco O Senhor tem cuidado de nós Meu Deus, perdoai os nossos pecados Cometidos por atos, palavras, pensamentos e omissões Assim como nós também perdoamos aqueles que nos têm ofendido Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal Livrai-nos, ó Deus, do homem sanguinário Da peste perniciosa, das balas perdidas, dos assaltos e também das investidas malignas Quebra o arco, despedaça a lança Que toda a ferramenta preparada contra o teu povo Não prospere, Deus Meu Deus, quebra toda a ferramenta Desfaça todo o laço do inimigo, todo o embaraço Conceda um dia abençoado para o teu povo Que o Senhor, meu Pai, esteja protegendo Vai na retaguarda Vai no lado direito, no lado esquerdo, meu Pai Vai na frente Vai na frente, protegendo o teu povo De toda a praga, de todo o mal, Senhor Meu Pai, que toda a inveja, o Senhor Venha converter agora Em bênção para essa vida, para essa pessoa Que toda a bênção é glorificada, Jesus Davi, de cada um deles É assim que eu te peço, já te agradeço, Pai Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Protege a entrada e a saída Que nessa saída, Deus, o Senhor Faça a pessoa voltar Com a resposta de milagre, de bênção Em nome do Senhor Jesus Cristo Todos dizem Amém Diga Glória a Deus Aleluia Nesse dia que se inicia, Deus colocou no meu coração Esse Salmo poderosíssimo Salmo de livramento Salmo 91 Eu estarei orando o Salmo 91 Pedindo a Deus Que venha quebrar Todo o laço do passarinho Tudo que foi armado Com o intuito de lhe prejudicar Vai cair por terra Pela força da oração Então fica conosco até o final do vídeo Eu estarei levantando as minhas mãos E profetizando as bênçãos do Salmo 91 Sobre a sua casa Sobre a sua família Em nome do Senhor Jesus Cristo Você que já está assistindo o nosso canal Deus abençoe você Toda a sua casa Tá bom? Se você ainda não é inscrito Se inscreva aqui Tá em letras vermelhas A palavra de Deus Pois toca aí Na opção do sininho Opção toda Terceira Assim você estará conosco Percebendo orações E palavra profética Que não tem voltado vazio Você vai testar Não vai aí Tá? Porque Deus vai entrar Nesse cenário Para lhe defender A nossa defesa Ela vem do céu É o Senhor que julga A nossa causa Os dias são maus Vigiai e orai Nós temos que vigiar E também temos que orar Nunca sabemos na verdade De onde o inimigo Vai levantar pessoas Vai levantar pessoas Como ferramenta Ferramenta pra quê? Pra nos atacar Olha a palavra que o Senhor Colocou no meu coração Livro de Daniel Capítulo de número 6 Capítulo de número 6 E o versículo Aleluia Glória a Deus O versículo de número 10 Veja bem o que nos diz A palavra aqui Que Daniel Ele costumava A orar Três vezes ao dia Se ajoelhava E agradecia A Deus Agradecia Mesmo que ele Estava lá Sabe No topo Ele era um dos Três supervisores Daquela província Mas ele tinha Um hábito Ele tinha Uma rotina Espiritual Onde o trabalho Onde o trabalho dele Não atrapalhava Porque ele tinha Um horário Ele era disciplinado Na sua vida espiritual Tem muitas pessoas Que querem uma vida Próspera Próspera Mas não vigiam E deixam brecha Para o inimigo Agir em suas vidas Presta atenção Não é porque você Está em cima Que você não precisa De Deus Você precisa Da proteção divina O inimigo Ele fica Procurando A Bíblia diz Que ele Fica abramando Como um leão Buscando A quem Tragar Ele busca Ele procura E se você Dá brecha O inimigo Ele só vem Para três coisas Roubar Matar E destruir Quantas pessoas Só procuram Deus Quando está Tendo prejuízos Quantas pessoas Só lembram de Deus Quando estão Por baixo Quando está Lá em cima Sobe um degrau Já esquece Deus Olha aqui Para mim Quantas pessoas Clamam por socorro Só quando está Passando pelo vale Da sobra da morte Ei Ama ao Senhor Em todo o tempo Porque em todo o tempo Deus é bom E a sua misericórdia Dura para sempre Tenha uma rotina De oração Tenha seu momento De conversar com Deus Tenha seu momento De agradecer a Deus Porque tem pessoas Que acham que Deus Está a serviço dela A serviço dela Só sabe pedir 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 todos os dias Deus faz E a pessoa está Insatisfeita Aí quando recebe Esquece Olha aqui para mim No mundo teremos Aflições Aflições Mas Temos que ter Boa ânimo Porque Jesus Venceu E para vencermos Aqui Este mundo Nós temos que Estar em constante Constante oração Todos os dias Temos que enfrentar Batalhas Batalhas espirituais Travadas A briga A briga não é Contra carne Nem contra sangue Não Daniel estava Por cima E a Bíblia Diz que ele era Um homem Honesto Ele era um homem Que na sua Administração Governamental Ninguém achava Nenhum erro Mas o amigo Estava insatisfeito Por quê? Porque o rei Pretendia colocá-lo Na frente Na frente Do governo Todos eles já Sabiam Onde Deus Onde o rei Iria colocar Daniel E é por isso Que ele sente Inveja Sabe? Muita gente Foi nomeado 120 Sátapras Três Supervisores E quando Daniel Se destaca Por suas qualidades Por seu trabalho Exemplar Porque tem gente Que é desse jeito Tem até oportunidade Mas na sua Administração É negligente Concorda com Coisas erradas Olha aqui pra mim Ei Calamandara Estérvia O céu Vai honrar Vai honrar Aqueles que honram A Deus O Senhor fala Eu honro Os que Me honram Eu honro o quê? Os que me honram Tem gente Que até o Senhor Levanta Mas depois Depois se corrompe Depois esquece Que foi Deus Que colocou ele Colocou ela Naquele lugar E se corrompem A Bíblia diz Que Daniel Não se corrompeu Daniel Ele estava lá Trabalhando Não tinha Nenhuma brecha E os inimigos Quando souberam Que Daniel Estava se destacando O inimigo Se levanta O inimigo Se levanta E eles fazem A panelinha Fazem até acordo Deus me trouxe aqui Pra dizer pra você Vigia com pressa E fecha as brechas Porque o inimigo Ninguém enxergava Ninguém enxergava Nenhum erro Porque ele não dava motivo Ele não dava motivo Mas eles estavam o quê? Eles estavam Procurando Eles se destacavam Por suas grandes Qualidades Isso Ou aleluia E é por isso Que havia um plano Um plano Um plano Colocá-lo na frente Mas tinha uma equipe Que não queria Sempre vai aparecer pessoas Pessoas pra torcer contra Né? E pior E pior Que essas pessoas Que vão Sabe Fazer parte Da oposição Do grupinho São aquelas pessoas Que outrora Estava perto As pessoas Até aceitam Que você esteja bem Mas nunca melhores Do que ela Papai me trouxe aqui Pra dizer pra você Olha a terra Quando a máscara não cai O Espírito Santo Deus revela Eu tô apenas Revelando pra você Quem são essas Cobras aí Que estavam Camufladas No teu meio aí Camuflado Não vai ficar Deus vai mostrar Quem é quem Deus vai mostrar Quem é teu favor E quem nunca foi Tá entendendo? Daniel era um dos Três supervisores Estava lá Os sátapras Que estavam Governando Aquele reino Uniram forças Os prefeitos Os governadores E disseram Vamos derrubar Falar é fácil Falar é fácil Eu quero ver fazer Eu quero ver conseguir Eu quero ver conseguir Eles ficaram Procurando uma falha Vasculharam tudo E não encontraram nada Por quê? Porque Daniel Fechava as brechas Fechava as brechas Oh, aleluia E a Bíblia E a Bíblia diz Que eles disseram Jamais encontraram Algum motivo Para acusar esse Daniel A menos que seja Algo relacionado Com a lei Do Deus dele Sabe o que Deus Diz pra mim? Minha filha O negócio vai estreitar Vai estreitar Vão tentar Vão tentar Tocar Vão tentar Tocar Nas coisas Da lei De Deus Na lei De Deus Sabe o que Deus Falou pra mim? Falou pra mim Que ia haver conflitos Conflitos E o povo Deus se prepara Se prepara Em oração Em oração O inimigo Está se levantando E você Tem que se levantar Com pressa Em propósito De oração E eles Conseguem Colocar O rei Contra Daniel Conseguiram Colocar o rei Contra Daniel E assim Os supervisores E Foram falar Juntamente Com os conselheiros E prefeitos Governadores E concordaram Em que o rei Emitisse um decreto Adenando que Todo aquele Que orar A qualquer Deus A qualquer homem Nos próximos 30 dias Exceto alguém Seria tirado Na cova dos leões Então eles fazem Um acordo Eles planejam E o rei assina O rei assina Mas o rei não sabia Que aquele acordo Era para derrubar Daniel Sabe Ele não sabia Que aquela Paninha Uniu forças Para tirar Daniel Na frente Meu Deus do céu Eles uniram Forças Para derrubar Daniel E o rei assinou Sem saber Sem saber Que estava assinando Uma causa Contra um homem Que era inocente Que ele mesmo Planejava Colocá-lo A frente Do império Porque ele sabia Que era Homem de Deus Ou seja Ele foi pego Em uma armadilha Armadilha Daqueles que estavam Próximos dele Papai me trouxe aqui Para dizer para você Tem gente aí Que vai se revelar Vai se revelar E Deus vai deixar Deus vai deixar Mas dos deles Cuida Deus Deus está cuidando Dos seus A Bíblia diz Que quando Daniel Soube do decreto O que foi que ele fez mesmo Quando Daniel Ele soube do decreto Ele subiu Para andar de cima Quando Daniel Soube do decreto Ele fez o que ele Costumava fazer Ele não procurou Deus Só quando o negócio Se apertou Isso já era Rotina Na vida de Daniel Rotina E ele não se intimida Não se intimida Porque ele sabia Ele sabia Que ele tinha Uma intimidade Com Deus E sabia Que Deus tinha poder Para lançar Aquele decreto Por terra O inimigo Só lança decreto Na vida daquele E daquela Que não tem uma rotina Uma rotina espiritual De oração O inimigo Só lança decreto Na vida daquele Daquele Daquela Que é fraca Que é fraca Que não alimenta A sua fé Daniel exercitava Sua fé diariamente Já era de costume Ele dobrava Seus joelhos E orava a Deus Independentemente Do cargo Que ele estivesse E a Bíblia Diz que já estava lá Já estavam lá Observando Para ver se ele Ia cair na armadilha Na armadilha E foram dizer ao rei Pegamos alguém Alguém que está lá Orando para o Deus dele E o decreto é esse Não pode Não pode orar Não pode orar Ele está lá Quebrando Está quebrando Protocolos E está orando Está entendendo O inimigo O que é que você Para de orar O inimigo O que é que você Para de comunicar Com o céu Para ele fazer O que ele quer Na sua casa Na sua família Mas Deus me trouxe Aqui para fazer Para você Eu mandei você Vigiar Também mandei você Orar Vigiar e orar Disseram ao rei E o rei ficou assim Como? Entregaram o nome de quem? Entregaram o nome De um homem de Deus Como? O rei descobriu Agora é tarde Palavra de rei Não pode mais voltar Mas é um homem de Deus É um homem de Deus Porque fizeram isso E a Bíblia diz Que ele tenta De todas as maneiras Tirar Daniel Daquela cova Tem gente aí Que é mal Que é mal A inveja Está corroendo Por dentro Tem pessoas Que estão cheias De maldade Que não admitem De jeito nenhum Que você apareça Que você cresça De jeito nenhum Eles são capazes De qualquer coisa Se não fosse Deus Em nossas vidas O inimigo já tinha Nos devorado vivos O rei faz de tudo Para tirar Daniel Daquela situação Mas a Bíblia diz Que o negócio Foi bem feito Sabe? Bem feito Já estava lá Tudo preparado Já estava Tudo planejado E o rei Diz para Daniel Daniel Que o seu Deus A quem você serve Continualmente Te livre Porque aqui tem uma lei Eu não posso mais Voltar atrás Não pode mais Voltar atrás Tem a lei Tem a lei Pois é E eu tenho Deus Eu tenho Deus Que está acima da lei Eu tenho Deus Que está entronizado Entre os querubins No terceiro céu Ele manda Só uma ordem dele Só uma ordem dele Ele vai colocar Ele vai colocar A gente no lugar Vai colocar no lugar Ele vai mostrar Que ele não perdeu O controle da situação O Deus da Bíblia É o mesmo E não mudou O renda coisa É cair na mão Do Deus vivo E papai Me trouxe aqui Para dizer Para você Seu muito bem Eu sei muito bem Quem está armando Sei muito bem Quem está formando Sei muito bem Quem está jogando O teu nome Está jogando O teu nome Na cova Está jogando O teu nome Eita Agora tem nome Que está para lá E para cá Porque eles já estão Sabendo O que é que o rei Pretende com o teu nome E com a tua vida Dei caló Para Xandaraya A Bíblia diz Que pegar Daniel Daniel foi jogado Diretamente Naquela cova Cheia de leões Sabe que Deus Me trouxe aqui E mandou dizer Meu Deus do céu Por causa dos Daniels Dei calapra Que oram Que tem uma rotina De oração Que tem um diálogo Uma comunicação Com os céus O leão da tribo De Judá Vai rugir Ele vai bradar Na terra Oh Necalaia Aspérbia Esses falsos leões Estão bramando Ao derredor Como o leão Mas não é leão É o falso leão Papai vai calar A boca Dos falsos leões Papai vai calar A boca Dos invejosos Papai vai calar A boca Dos maldosos Jogaram Daniel Colocaram uma pedra Selaram com anel Não sabe Dos nobres Dizendo aqui Não pode ter mais mudança É a lei que diz Olha aqui pra minha Justiça da terra Ela é cega E ela usa vendas Mas Deus me trouxe aqui Pra dizer pra você Eu participei Daquela união Que você não participou Eu sei de tudo Que foi concordado Dei calamante Ofácia E tô entrando Tô entrando Pra dar resposta Tô entrando Tô entrando Pra dar a resposta A tua resposta É defesa Que tá vindo do céu Pra você Tem gente que acha Que é fácil Te derrubar É fácil De derrubar Difícil vai ter Que encarar O anjo Que Deus tá mandando Dei calar Pra fechar Literalmente Papai Me trouxe aqui Pra dizer pra você Eu entro E vou fechar Viu Eu vejo a palavra Fechamento Deus vai fechar Com a cara Deus vai fechar A porta Viu Deus vai fechar Acessos Papai Vai fechar Vai calar Até a voz Tem voz Que Deus me trouxe aqui Pra dizer pra você Estava se achando Poderoso Neste lugar Dessa situação Eu entro E vou calar Eu vou fechar A boca do leão Não vai ter A palavra dele Não vai ter poder Contra a sua vida Porque eu estou Entrando Para anular A Bíblia diz Que jogar Daniel Tem problema não Daniel não recuou Porque ele sabia Ele sabia Que o Redentor Dele vive Ia se levantar Por causa dele Deus me trouxe aqui Pra dizer Por causa dos meus Pequenos Eu vou me levantar E vou mostrar Que não estou Dormindo Que estou vendo Toda a injustiça Ei calabra Xandaraí A Bíblia diz Agora que jogaram Ele na cola E agora Esperaram o que? Fracasso Derrota Te prepara Deus me trouxe aqui Pra dizer A lei do retorno Não vai falhar não Viu Aqui se Aqui se faz Aqui se paga Tem fatura Que está chegando aí E Deus me trouxe aqui Pra dizer Minha mão vai pesar Minha mão vai pesar Vou pesar na balança A minha balança É fiel Não tenho culpado Por inocente E também não tenho O inocente Como culpado Aquelas pessoas Aquelas pessoas Aquelas pessoas Aquelas pessoas Que decidiram Ser instrumento Do mal Perseguir Homem e mulher De Deus Armando Planejando Planejando Meu Deus A tirar de cena Tem gente Tem gente Que quer Se dar Bem Te tirando De cena Papai Me trouxe aqui Pra dizer Pra você Os meus planos Não poderão Ser frustrados Na tua vida Coloca nos comentários Os planos De Deus Não poderão Ser frustrados Na minha vida Se Deus Colocou Se Deus Disse Colocar Na frente Já era Ponto Final E acabou A Bíblia Diz que ele joga O Daniel Na cova E espera o que? Espera a notícia De que ele morreu Vai esperar Sentado Porque em pé Vai cansar Papai Me trouxe aqui Pra dizer Pra você Tenho eu Contemplado Toda armação Tenho eu Contemplado Que você tem passado Neste lugar Sou eu Teu advogado Que lutará Por você Vou tirar Poder de gente Aí Tem gente Que se acha Poderoso E Deus Manda dizer Pra você Eu vou acabar Literalmente Com a força Que tem uma panelinha Tem uma panelinha Aí Uma panelinha De carne Carnívoros De carnudos Meu Deus do céu Através da oração Deus vai lançar Por terra Deus vai lançar Por terra Tudo aquilo Tudo aquilo Que veio Pra destruir Destruir O plano dele Aí Neste lugar A Bíblia Diz que Quando amanhecer O dia O rei Não conseguiu dormir Não E agora O que foi que aconteceu Será Será que houve Resposta na cova Papai Me trouxe aqui Pra dizer Pra você Ainda que você Ande pelo vale Da sombra Da morte Não tem mais perigo Eu sou com você Pra te livrar Eu sou contigo Pra tirar você Da situação Pra cabeça erguida Estão pensando o que? Estão pensando o que? Eita Estão esperando Fizer uma coisa Estão esperando A notícia A notícia A notícia De que morreu Fracassou A notícia Que foi devorado Pelos leões Pelos falsos leões Mas papai Me trouxe aqui Pra dizer O leão vai rugir O leão da tribo De Judá Vai desmoralizar Os falsos leões Boca dos leões Papai me trouxe aqui Pra dizer Eu ainda envio O anjo na terra Vou levantar Viu? Vou levantar Vou levantar E vou dar uma ordem Um só Vai derrubar Vai derrubar Eita lá Pra chander Vai derrubar Ação maligna Vai derrubar Aquilo que foi planejado Foi planejado Tô entrando De cena Pra derrubar Pra derrubar Meu Deus enviou Um anjo E ele fechou Ele fechou A boca dos leões Tem boca Mas não vai ter força Pra te fazer o mal Não Porque Deus está fechando Deus está fechando Papai me trouxe aqui Pra dizer Minha filha Fala pra meu povo Que eu tenho a chave da vida Eu estou no controle Sou eu que abre Sou eu que fecha Tem algo aí Que já tinha gente preparada Pra dar o bote O golpe Mas Deus me trouxe aqui Pra dizer Eu estou no controle Vou dar ordem pra fechar Vou dar ordem pra fechar Só quem fecha a boca De um leão É alguém mais forte Do que ele Deus me trouxe aqui Pra dizer pra você A oração Ela tem força Ela tem força E eu vou imobilizar aí Imobilizar aí Uma ação maligna Tem gente que até Quer fazer Mas não pode Não pode Está impossibilitado De tocar Impossibilitado De tocar Pode até estar na cova Mas na cova Não vai morrer Não vai morrer Não vai morrer Porque vai sobreviver Eu vejo a palavra Resgate chegando Resgate em situações Que só Deus Poderia resgatar A Bíblia diz Que o rei Muito se alegrou Porque ele sabia Que Daniel era um homem De Deus Vai ficar comprovado aí Vai ficar comprovado aí Que Deus Que Deus deu ordem Que essa pedra Eu trouxe aqui Eu trouxe aqui pra dizer O único plano Que não vai dar errado São os meus planos Na tua vida Esse não vai dar errado Vai dar certo Vai dar certo Estou entrando Viu Para lançar por terra Os planos do adversário Na tua vida A palavra de Deus Me diz agora Que Daniel Ele saiu E ele saiu Com vida E aqueles que planejaram Agora Sabe o que aconteceu Aqueles que planejaram Armaram a cova Pra Daniel Caiu Na cova Que eles fizeram Deus me trouxe aqui Pra dizer pra você Então vai ver Quem cavou a cobra Nela vai cair Tá entendendo? Tem gente que perde tempo Fazendo cova Pros outros Tem gente que não trabalha É negligente Sabe? Não faz nada E fica perseguindo Pessoas que estão fazendo E fazem plano Pra quê? Pra quê? Gastam tempo Gastam dinheiro Planejam a cova E acham que Deus Não está vendo A Bíblia diz que O rei deu ordem Agora Agora essa cova aí Vai se vir Vai se vir pra quem? Vai se vir pra isso Que está fazendo Pra esses carnudos Sabe por que foi Que o leão Não devorou Daniel? Daniel tinha uma rotina Espiritual de oração E é por isso Que o seu espírito Estava forte Forte Sabe? Ele não cheirava carne Não cheirava carne E ele atraiu As coisas do céu Porque ele estava Forte espiritualmente Sabe? Aí Deus mandou reforço Papai me trouxe aqui Pra dizer Estou mandando reforço Pra você saber Pra você saber O poder que tem Você ter uma rotina Diária De oração Serviu pra aquele dia Muitas vezes Eu não sei por que Ele está orando Todos os dias Está aí nessa rotina Espiritual de oração Todos os dias Porque está tudo bem com ele Está tudo bem com ela Você nunca sabe O dia da manhã Daniel não sabia O que eles estavam planejando Sabe? Mesmo assim Aquilo já fazia parte Da vida dele E no momento que eles armaram Pensaram que pegaram Daniel O que foi que aconteceu? Deus respondeu Respondeu Desfazendo Desarmando Papai me trouxe aqui Pra dizer pra você A armadilha do inimigo Não serve pra tua vida Não serve pra tua vida O rei tirou Daniel E ele foi promovido Foi promovido O rei colocou na frente E aqueles que estavam lá Atrapalhando Perderam a máscara Perderam a capa Saíram envergonhados Perderam a causa Houve uma volta por cima Eu quero profetizar Uma volta por cima O meu Deus Há de fazer justiça Na sua causa O Deus dos esquecidos Dos humilhados Dos desamparados A Bíblia diz que ele saiu Mas ele saiu Pra dar a volta por cima O rei escreveu Um novo decreto Respeita agora O Deus de Daniel Esse Deus sim Merece ser respeitado Porque só ele É quem pode Livar alguém Do poder Dos leões O leão Tem poder O leão Tem gente que está Se achando leão Mas o leão Da tribo de Judá Vai mostrar pra você Que o poderoso É ele O todo poderoso Está entrando Pra desfazer Todo arrumadinho Do inimigo E tudo aquilo Que era contra você Apenas vai te Favorecer Ele saiu de lá Porque convida E o rei escreve Paz E prosperidade Prosperidade Eu quero profetizar Paz E prosperidade Deus tem uma saída Papai me trouxe aqui Pra dizer Eu vou mandar uma mensagem Uma mensagem E vou mandar reforço Levanta as tuas mãos É uma mensagem E Deus termina o reforço O mesmo Deus Que enviou um anjo É o mesmo Que está enviando um anjo Na sua causa Com uma mensagem Uma mensagem Não toca Não mexe Esse daqui Ninguém vai tocar Ninguém vai abater Eu vejo a palavra Livramento chegando A paz Está chegando Deus me trouxe aqui Pra dizer pra você Quando muitas pessoas Concordaram Concordaram com aquilo Que não me agrada Teve alguém Teve alguém Que se levantou Teve alguém Que se levantou Preferiu Sábio Preferiu Adorar o rei dos ex Preferiu Agradar a Deus Do que aos homens E por isso que Deus Enviou socorro Ele é socorro Bem presente Nos momentos De tribulação Houve uma virada Naquele lugar Que era pra ele Sair com vergonha Deus fez ele Sair de cabeça erguida Naquele lugar Que era pra perder a vida Deus fez ele Sobreviver Pra contar Esse testemunho Papai me trouxe aqui Pra dizer pra você Lutarão contra vós Mas não prevalecerão Porque eu sou contigo Eu sou contigo Pra te livrar Eu sou contigo Pra te guardar Pra te defender Ele saiu de cabeça erguida Porque Deus estava com ele Nós vamos saber Quem foi que venceu O mal jamais Vai vencer o bem Sabe Eles acham Que estão prevalecendo Até Deus Até Deus decidir a questão E Deus decidiu Pela manhã Trazer alegria O choro Dura uma noite Ele não dura A vida inteira O choro Dura uma noite Na vida de Daniel Ele durou uma noite Mas a alegria Veio E ela veio Pela manhã Deus me trouxe aqui Pra dizer pra você Não vai demorar Não Eu sei Eu sei do que você Tem pressa Tem algo aí Que você fez na pressa Tio Senhor Papai está dizendo pra você Tem algo aí Que durou uma noite Mas não vai prevalecer Não vai prevalecer Assinatura do inimigo Tem assinatura Que não vai valer de nada Não vai valer de nada Sabe o que Deus mostrou pra mim? O Senhor mostra pra mim Assinaturas apagadas Tem decreto aí Que não vai valer de nada Não vai valer de nada Deus me trouxe aqui Pra dizer que ele vai levantar Vai levantar alguém Nessa situação Assim como ele enviou o anjo O anjo Pra fechar Não vai valer de nada Tem algo aí Que vai ser removido Eu vejo uma grande pedra Deus está dizendo Eu estou removendo Eu estou tirando Todo o bloqueio Eu estou removendo selos Eu vejo selos Deus vai tirar selos Alguém vai perder as forças Vai se enfraquecer Vai sair de cena Sabe por quê? Porque não é do agrado de Deus É Deus que está movendo Movendo papéis É o Senhor que está Dei cá lá pra Xandara É o Senhor que está Destruindo Destruindo A ferramenta do inimigo Que tramou Que armou Eu vejo um grande plano E a plana do inimigo Caído por terra Eica Algo vai ser descoberto Viu? E Deus me trouxe aqui Pra dizer pra você Eu vou me revelar Nessa situação Mas caral Daí não vai ficar não Eu vou mostrar O que está por trás Dessa ação Você é glorificado Com a derrota Do inimigo A cova Contra a sua vida Ela não prospera Não prospera Entrou E Deus vai tirar Entrou e vai sair Nem antes E nem depois Muitas das vezes Deus permite Que a gente passe Que a gente enfrente Situações Sabe por nome dele Ser glorificado Vai ter jeito aí Que vai ter certeza Não Foi Deus que entrou Foi Deus que tirou Foi Deus que livrou Ele não tinha Não tinha como sair Sabe Era tudo contra Mas Deus entrou Deus entrou E através do anjo Lançou por terra Uma sentença Operando Deus Na tua vida Que impedirá Se Deus é a teu favor Quem será contra Se levanta Quem quiser se levantar Se Deus é por você Acabou Acabou Vai ter jeito aí Que Deus vai calar Sabe Vai ter que respeitar É homem de Deus É mulher de Deus Respeita Respeita a minha história Com Deus Respeita Respeita Deus entrou Deus tirou E exaltou Nem adiantou Lançou 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 onde mesmo Lançou na cova Deus tirou Promovido Lançou por baixo Deus fez Dar a volta por cima Trancou Deus abriu as portas E fez alguém Que já sabia Reconhecer Que ele merecia Estar na frente Não são as pessoas Aí que se reúnem Que decidir nada Na tua vida não Homem de Deus Mulher de Deus Mas é o nosso Deus Que é justo Não compactua Com injustiça E quando ele quer decidir Ele decide Quando ele quer Ele muda até Os decretos Quebra o decreto Quebra o protocolo Para ser glorificado Na terra E Deus me trouxe aqui Pra dizer Você sabe o significado Daniel? Deus é meu juiz É o Senhor Que é o teu juiz Nesta causa Quem decide Não é o homem Quem decide É Deus Eu quero orar por você Agora em Salmo 91 Aleluia Para que Deus Venha desfazer Que Deus Venha desfazer Todos os arrumadinhos Malignos Olha assim comigo Aquele que habita No abrigo do Altíssimo E descansa Sombra do Todo Poderoso Pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio A minha fortaleza O meu Deus Em quem confio Porque ele te livrará Do laço Do caçador E do veneno mortal Ele cobrirá Com as suas penas E debaixo Das suas asas Você encontrará refúgio A fidelidade dele Será o teu escudo Protetor Você não temerá O pavor da noite Nem a flecha Que voa De dia Nem a peste Que se move Sorrateiramente Nas trevas Nem a praga Que devasta Meio dia Mil poderão Cair ao teu lado Dez mil A tua direita Mas nada O atingirá Você simplesmente O olharás E verás O castigo Dos ímpios Se você fizer Do altíssimo Teu abrir Do Senhor O teu refúgio Nenhum mal O atingirá Desgraça nenhuma Chegará a tua tenda Porque a seus anjos Dará ordem Ao teu respeito Para te guardar E te proteger Em todos os teus caminhos Com as mãos Eles te segurarão Para que você Não tropece Com teu pé Em alguma pedra Oh aleluia Glória a Deus Aleluia Você pisará O leão E a cobra Pisoteará O leão Forte E a serpente Porque ele me ama Eu resgatarei Eu o protegerei Pois conheço Meu nome Ele clamará A mim E eu lhe darei Resposta E na adversidade Estarei com ele Vou livrá-lo E cobrir-lo De honra Vida longa Lhe darei E mostrarei A minha salvação Deus Pai Todo-Poderoso Criador Dos céus E da terra A ti nós clamamos Senhor Te bendizemos E pedimos Tenha misericórdia Senhor Tenha misericórdia De nós Senhor Os dias são maus O senhor sabe O senhor viu Meu Deus São tantos Que desejam Tantos Que querem O nosso mal Meu Deus Se não for A tua mão Senhor O inimigo já tinha Nos devorado Vivo Pai nós pedimos E clamamos Lança por terra Deus Toda a sentença Do adversário Vai livrando O teu povo Deus Do homem sanguinário Da peste perniciosa De toda investida Maligna Envia teus anjos Senhor Agora com a resposta E tira os teus servos As tuas servas De cabeça erguida Da situação Tu és um justo juiz A um senhor abate A outro senhor exalta Exalta Deus Exalta aquele e aquela Que está sem ninguém Não tem apoio Deus Meu Deus Desmoraliza A panelinha do inimigo Desmoraliza Senhor Esses falsos leões Eles bramam Como fosse o leão Mas não é o leão Que o leão Da tribo de Judá Venha nos defender Venha nos guardar Venha nos livrar Meu Deus Julga a nossa causa E lança por terra Tudo aquilo que é contra Senhor Tudo aquilo que não é Não é a nosso favor O senhor sabe Quais são os interesses Deles Meu pai E nós pedimos agora Que o senhor Estenda as suas mãos Tu que estás entronizado Entre os querubins No terceiro céu Meu Deus E meu senhor O senhor é o mesmo E não mudou Que o Deus da Bíblia Julgue a causa De cada um Que está aqui Abre as portas Joga por terra Os selos Joga por terra As assinaturas Os decretos inimigos Lança por terra Toda pedra Te tropeço E tira E concede vitória Para o teu filho E a tua filha Que haja paz E prosperidade E que o teu nome Venha ser glorificado Venha ser glorificado Em cada testemunho Venha ser glorificado Em cada nome É assim que eu te peço Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Guarda, Senhor O teu povo E favoreça Cada um deles Com o testemunho De virada É assim que eu te peço Eu te agradeço Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Todos dizem Amém Que a proteção divina Esteja sobre a sua vida Compartilhe esse vídeo Com mais alguém Pode ter certeza Que vai ter gente Voltando aqui Com testemunhos Tá bom? Deixa o teu gostei Se não é inscrito no canal Se inscreva Aguarda aqui O testemunho da virada No seu nome Em nome do Senhor Jesus Cristo Paz e prosperidade